Preciso de peças? Mineiro de peças! Preciso de peças! Vou mostrar um pouco de coisa hoje. Então a primeira peça que eu tenho que pegar é essa daqui. Está tudo pintado. Então vamos montar essa peça aqui lá. Para colocar a dobradinha. Então essa peça aqui vai ficar aqui por dentro. Desse jeito aqui, só que por dentro dessa lata aqui. Eu dou a volta aqui e encaixo ela bem aqui. Olha lá como ela fica lá. Limpinha. Encaixadinha aqui. Só de encaixar. Agora eu venho aqui e encaixo essa de cima aqui. Aí esse movimento aqui é o que regula a porta. Aí a porca consegue mudar de lugar. Está vendo? Bem isso. Vou colocar os dois. Eu tenho aqui a dobradinha aqui. Lado direito. Está vendo aí? LD. Lado direito. Contou do lado esquerdo. Então aqui não é essa. Aqui não está escrito que é lado esquerdo não, mas é essa daqui. Então está lá a porca por dentro. E aqui, olha. Agora é só colocar o parafuso aqui. Como eu não sei aonde a porta vai ficar, então eu não posso apertar aqui ainda. Depois da porta colocada, aí eu vejo qual que é regular e certa. Então vai ficar só colocada aqui, porém, sem apertar. Então eu vou colocar de cima aqui e vamos ver se vai dar certo. Então está colocada aqui. Eu coloquei esse calço aqui, olha. Agora eu vou pôr a porta aqui e vamos ver se eu consigo colocar ela sozinha aqui. Bom, talvez pode dar mais certo. Eu já coloquei essa porta aqui dentro aqui do vão, né? Vamos ver se vai dar certo. Coloquei o tapete aqui e vou colocar a porta lá. Vamos ver se dá certo. Pô, aí é perigoso dar certo. Amarrei ali, olha, para a porta não cair. Coloquei o tapete aqui, coloquei um tapete aqui. E agora, basta eu encaixar aqui no lugar certo e parafusar. Pode dar certo, quem sabe. Eu já não vou precisar disso aqui, olha. Melhor ainda, olha. Porque como está sem o para-lama, aí eu consigo colocar os parafusos daqui, olha. Aí que coisa. Isso aqui é só mancha de... Só lavar que sai. Olha só. Então agora eu consigo colocar aqui os parafusos. Vamos ver se eu consigo acertar. Olha, a porta está colocada. Agora vamos regular, né? Aqui, olha. Tem que ser reto aqui, olha. Está vendo aqui, olha. Não pode ser assim, olha. Tem um dente aqui. E aqui, olha. Está em cima demais aqui, olha. Então tem que chegar essa porta para frente. Né? E chegar ela para cá. E tudo se regula aqui, olha. Basta bambear aqui que mexe qualquer jeito que você quiser. Olha, o meu pão já melhorou aqui, olha. Está vendo? Aqui, aqui. Olha. Agora já posso apertar. Olha, aqui a porta está longe, né? Então agora eu vou pegar aqui, olha. Bambiei aqui. Agora eu vou chegar para cá aqui, olha. Olha. Vamos ver. Olha. Viu como é que a porta vem, olha. Então vamos ver se a porta pelo menos abre sem cair. Eu solto aqui a minha tira. Vamos ver aqui. Olha. Abriu sem cair. Olha lá. Aí, olha. Bem isso. Olha. Depois da porta fechada, a gente nota que aqui está de uma distância. Quando chega aqui embaixo, olha. Está mais longe. Então eu vou ter que chegar aqui a porta na parte de baixo aqui, olha. Vai ficar da mesma distância daqui. Olha, dessa vez foi pintado separado, com tinta comparada diferente, né? Não tudo no mesmo dia. E a cor não ficou desmorre. Olha aí o alinhamento da nossa porta, olha. Aqui, olha. Está vendo? Que perfeição. Olha. E está sem tranca nenhuma, olha. Olha aqui, olha. Olha. Vamos ver se a cor deu certo. Olha só. Impressionante. Pintado em peça diferente, em dia diferente, com tinta diferente, não comprado no mesmo dia. E olha a cor aí. Está vendo? Então o nosso próximo passo é colocar o para-lama aqui, né? Vamos ver se vai dar certo. Já está colocado aqui. Olha lá. Pintadinho por dentro lá. É isso. Impressionante como que deu certo, né? A cor. Impressionante. Deu certinho. Olha aí. Olha aí. A nossa abelina está bem aqui, olha. Está vendo que coisa? Agora eu vou tirar isso daqui, né? Que o povo devia estar pensando que tinha pintado a maçaneta junto. A maçaneta não está mais na cor do carro. Exatamente isso. Realmente uma diferença bem grande naquele carro que chegou aqui. Olha aí. Impressionante. E nem parece que é aquele carro todo horroroso que chegou aqui. Olha só. Olha só. É isso aí. Então agora tem o lado de cá, né? Colocar a porta ali, o para-lama aqui. É isso. Colocar lá. Olha. Nossa porta colocada, né? Como está sem a borracha, não está encontrando na direita. Mas é porque a porta está para dentro, falta da borracha. Mas olha aí. Então agora vamos colocar o para-lama aqui. Nesse lugar. Olha aí. Olha aí a nossa abelinha do lado de cá, como é que ficou, ó. Olha aqui na frente falta montar tudo ainda. Montei a porta para-lama, ó. Exatamente isso. Olha. Então aqui eu preciso colocar esses dois suportes aí primeiro antes de colocar a frente lá. O para-shop colocado, ó. Esse aqui do lado de cá, tudo pintadinho. Esse aqui do lado de cá, tudo pintadinho também. Agora eu posso colocar a frente ali embaixo. Olha aí. Olha aí. Ó, frente quase indo no lugar. Agora é só encaixar ela lá. Ó, coloquei desse lado aqui. Mas pensa no trem chat para colocar. Agora colocar no outro. Olha só, já temos uma frente aqui, ó. Olha aí. Impressionante. Ó. Ó, então o nosso próximo passo é colocar aqui as dobradiças aqui, ó. Essa peça aqui e essa peça aqui, ó. Coloque ela bem aqui. Vamos impor o capô para ver se está alinhado para a lama. Depois tem que tirar de novo para o motor, né? Mas eu vou colocar agora só para ver isso aqui, ó. Aqui regula, ó. Para cima e para baixo. Ó, está vendo? E aqui regula para frente e para trás, ó. Para frente e para trás aqui. E aqui para cima e para baixo. Então tem todas as regulagens aqui. Coloquei desse lado e agora eu vou colocar do outro lado. Agora eu vou colocar a tampa do capô aqui. Eu vou pôr ela por cima e como está sem nada aqui, ó. Eu posso parafusar por dentro aqui, ó. Fica fácil por isso. Agora com o carro todo montado fica difícil. Mas agora eu vou conseguir pôr o capô e parafusar por aqui. O nosso capô está lá, isso aí é poeira, viu? E aí chegou a conclusão que está apertado aqui, ó. Ó. E está apertado aqui. Então tem que abrir os para-lama. Está vendo? Vamos ter que abrir o para-lama. Olha, aqui mostra bem o que eu falei, ó. Para cima e para baixo, ó. Está vendo aqui, ó. Então aqui, agora eu preciso descer essa peça, ó. Só que eu não consigo descer sem abrir o para-lama para cá. Então tem que abrir o para-lama primeiro para depois descer a peça que está em cima da outra aqui, ó. Olha só o nosso alinhamento como ficou, ó. Ó. Olha, a nossa berlina está aqui agora, ó. Quase montada a lotaria, falta só a tampa do porta-mala. Mas é isso aí. Ó. E aquela berlina que era daquele jeito que nós estamos vendo aqui. Agora ficou assim. Deu alguma diferença? Impressionante, olha só. E olha só a nossa berlina como é que está ficando. Impressionante, né? Olha só que bonito. Precisou de peças? Mineiro de peças? Olha só. Obrigado.